Oi gente, vamos falar um pouquinho sobre um fármaco que ainda não foi aprovado para terapia da obesidade, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, que se chama Bimagrumab. Mas esse fármaco tem uma fisiologia, um mecanismo de ação bastante interessante. E, de uma certa forma, ele aponta para uma terapia futura de obesidade bastante interessante. O que é esse Bimagrumab? Ele é o inibidor do receptor 2 da activina. O que é a activina? A activina, quando ela funciona fisiologicamente no nosso organismo, ela impede que o músculo aumente de tamanho, que a massa muscular aumente de tamanho e que exista gasto calórico de calorias, ou seja, gasto calórico de oxidação de gordura dentro do nosso organismo. Quando a gente tem um fármaco que inibe um receptor dessa activina, o nosso organismo fica muito mais suscetível a produzir massa muscular e a oxidar mais gordura. Ou seja, ele passa a queimar mais gordura e a produzir mais músculo. E esse fármaco já foi experimentado em fase 2 e teve uma ação bastante importante em ratinhos que realmente aumentou a massa muscular e diminuiu a quantidade de gordura dentro do organismo. Portanto, esse fármaco, uma vez usado, uma vez possibilitado o uso desse fármaco, uma vez que seja aprovado para a terapia da obesidade, ele vai trazer um grande advento, que é pela primeira vez um fármaco que tem uma ação não só de diminuição de gordura corporal, como também de aumento de massa muscular. Portanto, mostrando um futuro bastante auspicioso em termos de terapia de obesidade. Gostaram? Mandem questões e mandem perguntas, nós vamos adorar responder. Beijo e abraço para vocês.